Jovem agredida com paulada na cabeça após crítica a Bolsonaro em Angra, né? Estefane Laudano, 19 anos, foi agredida com uma paulada na cabeça e depois que sua irmã fez críticas ao Bolsonaro. Caralho, e nem foi ela que fez a crítica e levou uma paulada, coitado. O agressor, cujo nome não foi divulgado, foi atuado por lesão corporal e liberado. Caralho, o cara tinha que ficar preso pra mim. Olha o estrago que fez na cabeça da menina ali. Tá maluco. Levou no ponto local, no hospital no mesmo dia. O que aconteceu foi um livramento porque eu poderia ter morrido. É, poderia mesmo. A paulada na cabeça ao ponto de fazer esse corte aí. Podia ter só matado a vítima ali. Bom, mais um dia, né? Tem uma outra notícia aí que tem a ver com isso também, né? Quer colocar aí já ou não? Já coloca aí. Vamos apresentar as duas notícias que elas são bem similares, né? Infelizmente similares e infelizmente recorrentes, né? Um homem, eu acho que hoje, ele foi esfaqueado após uma discussão política em um bar. A briga foi motivada por desavença política, políticas e familiares. A vítima era bolsonarista e agressor petista. Então, provavelmente tinha a política no meio, mas também tinha a história entre os dois ali. Pelo menos é o que a notícia tá falando. Ele morreu, 34 anos, tava havendo uma briga, vai mais pra baixo. Polícia militar foi assonada, blá, 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 mais pra baixo ali. Nas redes, a vítima fez postagem de apoio ao presidente... Ué? A vítima fazia postagem de apoio ao presidente Jair Bolsonaro? Não, né? Porque pelo título deu a entender que o... Ué? Eu achei que era um petista que tinha morrido, não um bolsonarista. Será que essa notícia tá errada? Sei lá, é o Metrópole, não dá pra... É de hoje, é. Hoje o que aconteceu? Desce mais ali pra gente dar uma olhada. Nas redes sociais, já o outro homem conhecido na cidade por apoiar o Partido dos Trabalhadores. Ué? Teria dando um tapa... Deu um tapa no rosto, pegou e levou pra fora do bar. Ué, mas aí agora eu tô confuso. Quem que matou quem? Foi um bolsonarista que matou um petista? Não, o bolsonarista morreu. Ué, caralho! É, ó, quer ver, ó. Que a manchete era outra coisa. Ó, a vítima fazia postagens de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. A vítima, né? Que é o cara que tomou a facada. Entendi. Caralho, cara. Olha aí, os bolsonaristas tão apanhando também, tão morrendo também. Caralho, cara, que bizarro isso aí. Porque a gente só vê os bolsonaristas matando outras pessoas, né? É. Mas no final das contas era isso que tava acontecendo, pelo menos eram as notícias. Mas essa aí é um... Aparentemente, segundo o Metrópole, aconteceu diferente. Desce mais um pouquinho. Procura mais notícias disso aí. Porque eu tinha visto manchete ao contrário, entendeu? Deixa eu olhar aqui do outro lado. Mas olha aí, o problema, na verdade, é que a gente tá polarizado. Os nossos inimigos de verdade não são nem quem é de direita, quem gosta do Bolsonaro, nem quem é de esquerda ou que gosta do Lula. Eles são, em teoria, eles estão no mesmo barco nosso chamado Brasil. Eles não são nossos inimigos. Mas existem inimigos nossos e eles estão jogando toneladas e toneladas de dinheiro em cima da polarização, pra dividir a gente. Eles querem o... É que acho que você confundiu essa daí, ó. Homem pergunta quem vota em Lula e mata o cara lá. Ah, entendi. Isso é outra notícia? Também foi hoje isso daí, eu acho. Caralho! Ó, 26 do 9 também. Acho que é por isso que você ficou confuso. Ah, entendi. É que eu tinha... Entendi. Ó, caseiro do sítio foi morto num bar. Pode dizer que votaria no Lula. Então a galera tá se matando. É o Lulista matando o bolsonarista, o bolsonarista matando o Lulista. Cara, isso aí é o começo de uma guerra civil. As pessoas não percebem isso porque ficam pensando, ah, é um caso isolado, outro caso isolado aqui. Não, mas esses casos, eles não aconteciam 20 anos atrás ou 10 anos atrás, né? O que tá acontecendo hoje prova que a nossa sociedade tá completamente dividida. A gente tá brigando entre si. E isso a quem interessa, tá ligado? Porque no fim... No fim o brasileiro só se fode nessa polarização. O Bolsonaro não muda nada. O Brasil continua a mesma coisa. A gente só tá mais polarizado do que antes. Mais radicalizado do que antes. Se o Lula ganhar, também não vai mudar nada. Vai só aumentar a radicalização e a polarização. Pra onde tá indo o país, velho? Pra onde? Qual que é o futuro do país? Qual que é o futuro da nação? Se os dois maiores grupos políticos são capazes de matar uns aos outros na sua sana ideológica e no seu extremismo... Seu extremismo, né? Tipo, chegar a matar alguém porque ele vota em outra pessoa, mano... Se sua mente já tá, já foi pro caralho, já. A verdade é essa. Você já virou um zumbi. Você é uma pessoa que anda e fala e come, mas você não tem vida, tá ligado? Porque você tá querendo tirar a vida dos outros por causa do gosto político do cara. Tá querendo sacrificar a sua vida por um político. Que no final das contas vai abraçar o inimigo dele e fazer conchavo. Tá ligado? O brasileiro precisa acordar e parar de acreditar nesse teatro político e achar que você votando ou você gostando de alguém ou apoiando um candidato, você vai mudar o Brasil pra melhor. Tá ligado? Esses caras já só tão ali pra nos enganar. Eles são os fantoches do sistema que são colocados pra dançar na nossa frente, pra nos entreter, enquanto quem tá puxando as cordinhas só lucra em cima de nós. rouba nós, rouba o nosso país, tira as nossas liberdades. Então, para com essa porra de idolatrar político aí. Eu sei que a galera que me acompanha não idolatra, tá ligado? Mas... Na real, tem alguns que idolatram sim. Mas para com essa merda, cara. Isso é burrice. É burrice. Tu tá dando o maior apoio pra um cara que quer que você se foda. Apoia você mesmo, sua família, as pessoas que estão perto de você, entendeu? Política é sempre a escolha do menos mal. Qual que é o menos mal? Menos pior. Qual que é o menos pior? É esse o menos pior? Porque não tem uma escolha boa. Tá bom? Então, pelo fato de não ter uma escolha boa, é porque você não tem que ser um militante de ninguém, cara. Eles não são boas escolhas. Você tá entregando a sua vida pra um cara que tá brincando com você. Te manipulando. É, a verdade é essa. E é triste a situação que o Brasil tá indo. Cara, eu tô bem preocupado, porque não é só o Brasil que tá passando por um momento de turbulência política. É o mundo inteiro. O mundo inteiro tá passando por isso. Todos os países, Europa, China, Estados Unidos, Rússia, Austrália, o mundo inteiro tá em crise, entendeu? E só piora. A gente tem outras notícias ali mais pra frente que vão meio que provar esse ponto que eu tô dizendo aqui pra vocês. Você acaba de assistir um corte do Monark Talks. Agradeço demais. Mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com barra Monark pra não perder nada. Segue a gente lá.